Ó, a gente vai trazer já já o grupo de dança aqui, daqui a pouquinho, depois da reportagem, né? Não é isso? Então a gente vai trazer... Hã? Ah, é? Agora? Ah, esse grupo aqui é premiado, tá no estúdio, todas as coreografias dele ficaram em primeiro lugar no Festival Internacional de Dança, o H2Bit, é isso mesmo? É, H2Bit. Todas as categorias... Gente, a gente só tem gente premiada aqui, né? Isso é metido demais. Vem, vem pra cá, vem, 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 vem. É o Distrito 13 Dance Crew. É, não, vocês também. Distrito 13 Dance Crew. Vocês também, não, vocês também. Não, vocês também, não, vocês também assim. Já chegou assim, já. Então, meu, parabéns, obrigado. Cadê o microfone? Ah, tá ali, tá ali. Deixa eu pegar, obrigado. É, tudo, né? Deixa eu falar aqui. Vai lá. Quem fala pra gente? Pode ser. Como é seu nome? Sou a Nathalie. Nathalie, o teu? Matheus. Matheus, Nathalie, Matheus? Fabinha. Nathalie, Matheus, Fabinho? Ingrid. Nathalie, Matheus, Fabinho e Ingrid? Patrick. Nathalie, Matheus, Fabinho e Ingrid e Patrick. É jogo da memória. É pra exercitar. O médico não falou que é bom? Homem-Aranha. Tira, tira. Não, eu posso tirar. Todas as coreografias de vocês, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Vocês são de Santos? Nós somos de Santos. Temos três grupos, infantil, intermediário e avançado. As três conseguiram o primeiro lugar, além dos dois que a gente levou todos. E o estilo? Não, e o estilo street dance? Street dance, hip-hop, dança de rua, como quiser. Vocês foram classificados agora pra ir pro México? Pra ir pro México, inclusive estamos fazendo um festival agora. Opa, já dá um toque pro pessoal aí. Um espetáculo, dia 8 de junho, ali no Teatro Municipal, 8 e meia da noite. Quem quiser ir, convites lá no Ponte da Dança, nosso estúdio de dança. É mesmo? Então, dia 8 de junho, no Teatro Municipal. E esse espetáculo é pra arrecadar fundos pra vocês irem pro México. Isso, pro México e pra Curitiba também, que a gente passou também com os três grupos pra ir pro México. Ah, eles vão concorrer. Vocês são demais, hein? Então, ó, eu ia pedir pra dançar o negócio do Homem-Aranha, dançar, mas não vou. Primeiro a gente tem que aprender esse estilo. Os caras são o primeiro lugar em tudo. O outro grupo era na elegância. Eles já chegam lá. Era contemporâneo. Aqui já chega o seguinte, nós dominamos o estúdio do Balanço Geral, é isso ou não? Então, tem a música aí, podemos mostrar aqui? Vamos lá? Então, é distrito. Tchau. Tchau. E aí E aí Oh, rapaz, que medo que me deu agora. Não, eu posso falar? Nossa. Eu gosto mais desse. Mais um... Não, mas aí cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem o seu estilo, cada um representa o seu arte. O importante é dançar, né? O importante é todo mundo dançar. E ele fez um negócio com o pé lá, que acho que a câmera não mostrou, super legal. Então mostra, o que você fez? Tipo o Michael Jackson. Não, não, é o outro. Ah, tá, é o break, né? Ah, slide. É o slide. Olha, gente, é muito legal isso. Aí é o Michael Jackson. Não, é muito? Olha. Boa, boa. E aí, essa, a dança de vocês é mais pegada, é mais movimento, é mais... É isso. Né? Inclusive, quem quiser, a gente vai estar ali na Portuguesa Santista. Hoje? Se apresentando, às 6 horas da tarde. Quem quiser lá, vai conferir o Ponte da Dança Distrito 13. Legal.